E aí Eduardo, fala aí Eduardo, o que você quer dizer a respeito desse assalto? O que tu tá botando no terror em Bacabã Eduardo? Tá sendo a vários assaltos. E aí Eduardo? Vai dar nada. Vai dar nada. Quer falar alguma coisa? Olha o tanto de vítima aí dizendo que foi tu aí ó. Olha o tanto de vítima aí. Delegacia de Polícia Civil, mais uma ação da polícia que acabou de recuperar uma moto que teria sido roubada ali na cidade de Alto Alegre do Maranhão. Neste momento, olha a moto aqui ó, já sendo apresentada aqui na delegacia. Essa moto de placa PTU 8C20 está sendo recuperada nesse momento aqui na delegacia e sendo apresentada aqui pra verdadeira dona. E nós vamos adentrar aqui a delegacia pra conversar com ela, né? A Daniele que tá feliz da vida depois da polícia militar ter recuperado a sua moto, né? Nessa ação da polícia militar, tenente Marcelo junto com o Cabo Oliveira, a polícia militar que seguiu aí as informações e conseguiu agarrar o elemento e recuperar a moto nessa noite aqui em Bacabal. E nós vamos conversar com as vítimas, né? Que fala com a gente a respeito dessa situação toda. Olha, você acompanha neste momento a proprietária da moto, né? Chegando aqui na cidade de Bacabal, aqui na delegacia, pra recuperar aqui o seu bem, né rapaz? Ela teve sua moto tomada de assalto também nesse arrastão, né rapaz? Que esse criminoso acabou realizando aqui na cidade de Bacabal. Além de mais de 30 vítimas de aparelhos de celulares, também motocicletas, né rapaz? Que situação, né? E todos aqui na delegacia nessa noite, é pra registrar os boletins de ocorrência, né? Contra o pessoal aqui, nós vamos acompanhando aqui. Foi segunda-feira. Segunda-feira, seis, levaram seis. Seis, né? Como foi lá, ele chegou contra? Ele chegou e só pediu, meteu a arma e levou. Levou? Oi. Onde é que o senhor mora? Alto Bandeirante. Alto Bandeirante. Ele falou o que lá na hora? Só pra passar o celular. Passar o celular. Ele chegou sozinho, foi? Sozinho, numa moto. Sozinho. Era essa moto aí? Com certeza, essa aí que tem uma churrasqueirinha atrás aí. Ah, entendi. Bora, passa o celular e tal. Eu passo, eu morria, né? Tem que entregar. Levou de quem tanto esse celular era de vida? Rapaz, levou do Adelso, levou do Paulinho, levou do Cristiano, levou um bocado de gente lá. Seis celulares. Seis celulares. Todo mundo reunido na residência. Lá no banco lá, ele chegou e assaltou. É seu nome, senhor? Paulo. Como é que foi a situação pra você ver lá? Todo mundo mob, né? E ele praticando o assalto, tomando o celular de um por um. Ele tava só? Tava sozinho. Se eu tivesse lá na hora, ele não tinha levado não. Ele tinha me matado, então eu tinha matado ele. Eu rebentava com ele. Foi muito agressivo com o pessoal lá? O que o pessoal... Só chegou, meteu a arma e levou. Como é que você vê essa situação toda aí? Essa quantidade de vítimas aí? Aí, minha amiga, aí tem que meter ele na cadeia e dar uma taca nele segura pra ele aprender. Gente, ele falou pra ela que se ela não entregasse a chave, ele iria atirar. E atirava mesmo, sob efeito de drogas. Assim como ele atirou ontem em várias vítimas aí que não quiseram entregar o aparelho celular. Aí a vítima veio de Alta Alegre, reconheceu ele, sozinho, utilizando uma arma de fogo. Tomou a motocicleta dela de assalto. Acabou no ver, e desde que ele tomou essa motocicleta de assalto lá em Alta Alegre, vem praticando assalto, arrastou aqui em Bacabal, né? Bem antes, bem antes, tomou várias motos de assalto aqui na cidade de Bacabal. Algumas ele abandonou e outras ele não abandonou. Passou pra frente e vendeu. Como seria o caso dessa titã preta que ele falou que iria vender. Iria passar ela pra frente. Porque ela era nova, ele ia passar pra frente. Mas ele não teve êxito, né? Nós conseguimos agarrar ele bem antes. Olha aí, como foi a situação? Eu entrei na panificadora e na mesma hora que eu entrei na panificadora, ele entrou, me acompanhou e colocou a arma em mim. E ele me ameaçou, disse que se eu não passasse a chave da moto, ele ia atirar. E ameaçou eu e o menino, né? Que tava comigo, que ele é filho tatuando a panificadora. Ele tava bastante agressivo, alterado lá, né? Tá. Ele tinha, sim, isso, sim. Você viu aí a imagem, é ele mesmo, era do ar, né? Conhece que é ele? Sim, é ele. É ele, né? Ele tava sozinho na atuação? Sim, ele tava só. Tem muito tempo que você já tinha essa moto? Sim. Eu comprei ela, ela... Eu comprei até na mão de uma menina lá em Alto Alegre. É aquela fã ali, né? É, uma fã preta, 160, PTU, a Praca. Como é que você vê essa situação toda? Tu comprou uma moto e aí vem uma pessoa e rouba, toma dessa foto? É triste, é triste. É uma coisa muito triste. Mas você ficou sabendo quem era aqui, que ia acabar o canto? No mesmo dia... Aí sim, informações, sim, eram tá aqui da telecacia, né? E é graças ao meu menino também, porque foi uma das vítimas. Uma das vítimas. Foi. A mulher dele foi uma das vítimas e aí conseguiu o meu contato e informou pra nós, que era daqui de Bacabal, que qualquer notícia ia avisar a nós. Foi graças a ele que me mandou o contato, né? Que o policial passou pra mim. E agora, como vocês ficaram sabendo quando a moto foi recuperada? Recuperada. O policial aqui entrou em contato com a gente. Sim, o capo polítero entrou em contato. E o marido da Fítima também entrou em contato na hora do acontecido, né? Que pecaram e... Feliz que a polícia recuperou sua moto. Nossa, eu te deu. Eu fico muito agradecida. É muito demais, porque tá com dois meses que ela terminou de pagar essa moto. Trabalhando, pra uma pessoa pegar a tomada da mão da gente, é difícil, né? Eu sou tia dela. Ela trabalha comigo. É muita mesmo. É como se fosse mãe. Tá com dois meses que ela terminou. Bem aliviada agora. Ela terminou de pagar essa moto. A gente trabalha pra ter as coisas da gente. A gente tá numa situação dessa, é difícil, né? E graças a Deus recuperou a moto aqui. A moto é que fazia, pra resolver as coisas, sempre usando a moto, né? É, ela usa pro trabalho dela. O que é que você tem que dizer do trabalho aí da Polícia Militar, do Cabo Oliveira aqui, que se empenharam aí no Peramó e prender o Eduardo aí, que vinha com tanto terror aqui em Bacabó. Graças a Deus, graças a Deus e foi com sucesso, né? Graças a Deus e foi com sucesso, né? Que pegaram e mandaram logo avisar pra gente, né? Entraram em contato com a gente e graças a Deus, deu tudo certo. Eu queria agradecer também todas as orações, pessoal do Alto Alegre, que difugou, de Paca-Pau, de todas as regiões. A minha moto foi uma das mais difugadas lá, Daniela Calvão. E é isso, viu? Pedi de coração, viu? Que vocês todos sejam abençoados, que ficaram do meu lado, que me deram apoio e que difugaram a foto. A foto da moto, viu? Que me apoiaram de todas as maneiras, porque eu sou uma pessoa que eu trabalho e tento sempre conseguir as minhas coisas na honestidade. Estou vendo que a moto tem uma importância grande pra você. Grande sonho. Sabe aquele pobre que não tem nada? É isso. Eu consegui realizar ele. Deus abençoe, viu? Tá. Rapaz, eu tava vindo de bicicleta ali pelo bairro da Areia ali, aí eu já tava indo lá pra casa da minha avó. Aí ele chegou de trás de mim com a moto, com aquela fã ali, 160, preto. Ele desceu da moto e botou a arma nas minhas costas e pediu o meu celular e eu entreguei pra ele. Era ele mesmo aqui? Era, era ele. Você conheceu? Eu conheci a mesma moto ali também. Ele foi bruto contigo? Já chegou com arma? Rapaz, ele falou pra mim que se eu não passasse o celular, ele ia me atirar. Aí eu passei o celular pra ele. E aqui, pessoal, só as caixas, né, rapaz? Ele tomou os dois aparelhos aqui e a vítima veio registrar o boletim de ocorrência aqui, ó. Um Samsung e também um celular Motorola, né, rapaz? E agora só a caixa na mão, né? É verdade, meu senhor. Mas fé em Deus e a polícia também, confiando muito na polícia, nós vamos recuperar esse celular. Os dois aparelhos, com certeza, recuperar. Situação delicada, porque a gente trabalha com luta, né, rapaz? Pra comprar um celular, uma moto e o cara vem e rouba. É verdade, é verdade. Complicado, senhor. A situação de nós hoje é sofrimento. Mas é assim mesmo. O frangão tem muita franga assada e barata lá. É verdade, com certeza. Olha, mais uma das vítimas aqui na delegacia, essa daqui, ó. Ele também, além de ter roubado, praticado o assalto, ainda fez um susto, que ainda efetou o disparo, né? Como é que foi a situação lá? Quando ele passou, eu estava na porta, né? Eu tinha acabado de sentar, estava menos de três minutos que eu tinha sentado na porta. Aí eu sentei na porta, estava esperando uma ligação pra que a minha mãe estava no hospital. E aí, na hora que ele passou, ele deu a curva, mais ou menos uns dez metros, depois que ele passou da minha porta, deu a curva na frente de um depósito de bebida e voltou. Aí ele parou a moto, quando ele parou a moto, eu imaginei que ele fosse pedir uma informação. Aí ele já foi puxando a arma da cintura e apontando pra mim, dizendo pra mim não correr e não gritar. Porque senão ele me dava um tiro. Aí eu só fui xicar e entreguei o celular. Quando eu entreguei o celular, eu corri pra dentro de casa. Porque eu vou correndo pra dentro de casa, eu olho pra trás e anoto a placa da moto. E eu gritei que era ladrão, já ia cometendo assalto em outra casa. Aí ele, na hora que eu disse que era ladrão, que eu gritei o nome da vizinha, né? Que era pra eles correrem. Aí umas conseguiram correr. Aí a minha colega também, que estava lá na hora, não conseguiu correr, tomou o dela também. Aí ele pegou, voltou na porta lá de casa e deu dois tiros. Aí ele correu pra me pegar. Eu fui xicar, bati o portão rapidamente, mas ele ainda me viu. Aí ele deu dois tiros no meu rumo. Só que eu corri pra dentro de casa e fui mais rápida do que ele, graças a Deus.